você sempre fala para todo mundo que você é o rodilindo né as pessoas falam eu não falo para ninguém eu só continuo que eles falaram eu não chego falando que eu sou as pessoas já me olham para tirar uma foto pessoas comentam no meu instagram nas minhas redes sociais falando é o rodilindo então as pessoas falam você falou você chega a falar gente isso aqui está acabando comigo na entrevista cara como é que eu vou explicar isso para o meu chefe não chefe é gente boa é resenha resenha mas eu tô brincando eu também falo direto com os amigos que eu sou rodilindo vamos de espelho meu ó você vai escolher se tem alguém mais bonito do que você no futebol vou dar alguns nomes agora a gente vai fazer rodinei fulano tá vamos lá rodinei ou gabigol rodinei 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 ou arrascaeta rodinei o arrasca é um uruguai muito bonito mas eu sou a minha cor pretinho brasileiro diferenciado rodinei rodinei ou neymar o menino ney é bonito também tem muitos status mas eu sou mais bonitinho que o menino rodinei ou pedro raul não rodinei 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 ou marcelo rodinei 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 ou homens rodrigues ele sabe que sou eu até ele me chamava de rodilindo ele sabe isso daí você pode pode depois perguntar para ele mas ele sabe agora alisson ou rodinei 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 o alisson às vezes é bonito às vezes não eu sou sempre giro ou rodinei giro não giro não rodinei giro giro não giro cristiano ronaldo rodinei cristiano ronaldo não é tão bonito assim como as pessoas falam eu tenho certeza que é o rodinei david beckham ou rodinei cara aí é uma briga grande hein aí é uma briga dificílima david david beckham chegou mas eu acho que eu fico comigo também pela pela cor a melanina diferente rodinei tá em outro patamar como diz meu amigo bruno henrique e aí the e e o e Obrigado.